Olá, amigos! Estamos iniciando o estudo do 2º Livro de Crônicas. Que bênção poder começar todos os dias ouvindo a voz de Deus. Leia a Bíblia. No primeiro capítulo do livro de 2º Crônicas, podemos vislumbrar a primeira etapa do reinado de Salomão. Salomão. Vemos como ele não apenas aprendeu a respeitar o Deus de seu pai, como também desenvolveu um relacionamento íntimo, sincero com Deus. Assim como aconteceu com Davi. Ao ver que agora as responsabilidades e assuntos do reino recaíam sobre ele e não mais sobre seu pai, Salomão pediu ajuda a Deus e ele concedeu essa ajuda de maneira muito particular. A oferta de Deus a Salomão leva a imaginação ao extremo. Peça o que você quer que eu lhe dê. Verso 7. Mas Salomão colocou as necessidades de seu povo em primeiro lugar e pediu sabedoria em vez de riquezas. Ele percebeu que a sabedoria seria o bem mais valioso que ele poderia ter como rei. Mais tarde, ele escreveu sobre ela. A sabedoria é mais preciosa do que as joias e tudo o que você possa desejar não se compara com ela. Provérbios 3.15 A mesma sabedoria que foi dada a Salomão está disponível para nós, pois ela é dada pelo mesmo Deus. E como é que nós podemos adquirir sabedoria? Em primeiro lugar, devemos pedir a Deus que a todos dá abundantemente a sabedoria e sem reprovação. Em segundo lugar, devemos nos dedicar de todo o coração ao estudo e aplicação da palavra de Deus, a fonte da sabedoria divina. Salomão poderia ter tudo o que quisesse, porém, ele pediu sabedoria para governar a nação. Deus aprovou a maneira como Salomão organizou suas prioridades e, além disso, lhe deu riquezas, prosperidade e honra. Jesus Cristo também falou de prioridades. Ele disse que quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo o que precisamos realmente será colocado em nosso caminho. Claro, isso não garante que seremos ricos, famosos como Salomão, mas significa que quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, a sabedoria que ele nos dá nos permitirá desfrutar de uma vida cheia de satisfação, conforme a vontade do Pai. Ótimo dia para você e para a sua família. Amém. 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 Amém.